Tudo bem, pessoal? Esse ano está acontecendo alguma coisa bem interessante, né? Na virada do ano, estava todo mundo super otimista com o rali, né? A bolsa raliou ali em novembro e dezembro, subiu forte. Fechou ano passado subindo mais de 20%, então foi um ano bem positivo para a bolsa. Se olhar em dólar, a bolsa brasileira subiu 30%, quer dizer, subiu mais ainda que o índice americano, que está na máxima, que está todo mundo otimista, que vai voar com inteligência artificial e asset magníficas e tal. O Brasil está andando melhor, mesmo assim, está todo mundo otimista com a bolsa no Brasil e a bolsa não sobe. Todo dia eu olho no jornal um analista novo falando, cara, o juro está caindo, é uma oportunidade enorme para a bolsa e tal, compra o Brasil, não sei o que lá, está barato. Mesmo assim, a bolsa não anda. E eu estudando bastante, descobri quatro gatilhos que vão fazer essa bolsa andar em 2024 e eu acho que já começou. Vamos lá, eu vou explicar primeiro o que está acontecendo. Desde que o juro começou a subir lá em junho de 2021, mais ou menos, o mercado começou a preferir as empresas que geram mais caixa, quer dizer, as empresas que pagam dividendos, as empresas que têm o caixa mais próximo, né? Quer dizer, o mercado vem reduzindo o duration das posições na bolsa, quer dizer, empresa endividada, quer dizer, empresa que só vai conseguir pagar dividendos, que só vai dar lucro para o acionista daqui a vários anos, né? Primeiro eles vão precisar pagar a dívida, o mercado está shorteando, o mercado não quer, o mercado está apostando contra. Já as empresas que pagam dividendos, que têm mais lucratividade, que o dinheiro, digamos, está mais próximo, o mercado beneficiou bastante. Então dá para você ver nesse gráfico aí que está na sua frente que o IDIV, né? O índice de dividendos subiu nada menos que 23% desde ali do meio de 2021, quando a bolsa atingiu a máxima, a última máxima, né? Ela atingiu a máxima agora de novo, agora pertinho, mas foi, digamos, a última máxima antes da alta porte de juros que a gente teve. Então desde lá, as empresas dividendeiras, né? Aquelas que têm um fluxo de caixa mais próximo, mais perto de hoje, né? Um duration menor, foram muito bem, subiram 23%. Enquanto as small caps, quer dizer, aquelas empresas que precisam crescer, né? Que investem mais, como elas investem mais? Elas pegam dinheiro emprestado, então elas têm o fluxo de caixa mais longo, digamos, um duration mais longo. Caíram 30%, uma diferença de nada mais, nada menos que mais de 50% entre o índice de small caps e o índice de dividendos. Então isso vem afetando bastante o mercado. O Ibovespa ficou ali no meião, né? O Ibovespa tem um pouco de dividendos, tem Lipetro, os bancões que pagam dividendos gordos, tem as empresas de utilidades também, mas também tem outras empresas que não pagam dividendos ou sofrem mais, tipo as siderúrgicas. A própria Vale é uma empresa que, como está muito barata, também está pagando altos dividendos. Então o Ibovespa fica ali no meião, né? Entre as small caps e as dividendeiras. E assim, nada disso é muito fora do normal, né? Sempre que o juros sobe muito, o pessoal vê muito risco nos juros ou vê muito risco no Brasil, o pessoal acaba escolhendo não só empresas, mas investimentos em geral que tenham um fluxo de caixa mais próximo, que tenham um duration menor ou que o fluxo de caixa fica mais próximo da data presente. Faz parte, aconteceu isso agora também, mas esse fluxo foi muito forte, né? Esse movimento foi muito forte. Essa diferença entre o dividendos e o small caps é um negócio nunca antes visto na história da humanidade. E como isso vai virar? Agora eu vou te explicar por que o small caps vai dar uma raliada, que ele vai passar tanto o Ibovespa quanto o dividendos, eu não sei se esse ano, né? Mas assim, nos próximos períodos. E é também o que sempre acontece nesses períodos, com o juro caindo, a curva de juros caindo, as empresas que tomam mais dívida, que crescem mais, vão mostrar esse crescimento, vão ter resultados crescentes e o small caps vai dar aquela acelerada. Vamos lá. Fato número 1. Estou mostrando para vocês aí o gráfico dos juros americanos. Esses são os juros americanos de 2 anos, quer dizer, a média dos juros de hoje até daqui a 2 anos. Quando o juro sobe, o gringo foge do Brasil e volta para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele quer investir lá no juro maior e tudo mais. Ele fica com medo dos emergentes, né? Quando o juro sobe. Ele toma prejuízo lá nas ações ou em outros investimentos que ele tem e ele acaba voltando para os Estados Unidos. Quando o juro cai, ele vem para o Brasil sedento por posições em mercados emergentes. A gente viu aí que ele subiu bastante ano passado. Novembro e dezembro ele caiu até a virada do ano, que foi justamente quando a gente teve o rali aqui da Bolsa, né? A Bolsa acelerou bastante nos dois últimos meses do ano passado. Já esse ano ele voltou a subir. Algumas coisas aconteceram nos Estados Unidos e tudo mais. O pessoal ficou com um pouco mais de medo de inflação e puxou os juros para cima. Mais recentemente ele virou de novo e voltou a cair. E a gente viu uma reaceleração das small caps por aqui também. Isso conversa muito com o fluxo do gringo, né? O gringo vem tirando dinheiro do Brasil desde a virada do ano. Dá para ver aqui no gráfico também. Depois de ter injetado bastante dinheiro aqui em novembro e dezembro. Então, assim, todo esse fluxo, como o Brasil está sem fluxo, né? O pessoal aqui dentro está meio decepcionado com a Bolsa. Todo mundo querendo comprar LCA incentivada e tudo mais. Que dá 110% do CDI sem pagar imposto. O gringo não. O gringo vem e volta para cá dependendo de como anda o juro americano. E ele veio para cá em novembro e dezembro do ano passado. O que causou aquele rally bom que a gente teve na Bolsa. Saiu bastante esse ano. Só que essa saída dele já deu uma estancada. Dá para ver que ele parou de sair. Assim que ele voltar para cá, a gente pode ter um novo rally. Então, esse é o segundo indicador que a Bolsa vai ter um rally. Terceiro indicador. O short em small caps. Então, assim, nunca antes na história do Brasil, o short, né? A quantidade de investidores que apostam na queda do índice de small caps foi tão grande. Se eu te puxasse um gráfico aqui de longuíssimo prazo, você ia ver que ele sempre foi o short em small caps. Sempre foi muito baixo. E agora ele subiu bastante. E está na máxima. O que isso significa? Quer dizer que tem muita gente apostando contra as small caps. Que também causou aquela grande diferença entre as small caps e as empresas que pagam dividendos. As small caps andaram muito pior. Então, assim, quando o cara está apostando na queda, no mercado financeiro dá para fazer isso, né? Dá para você não ter algo e vender aquilo. E aí, basicamente, você está apostando na queda. Quanto mais cai, mais você ganha. É basicamente o oposto de quando você compra. Então, assim, quando o pessoal está apostando na queda, basicamente, o fluxo marginal, né? Para ele zerar essa posição dele, para ele sair dessa posição vendida, essa posição short, ele precisa comprar as ações. Quando ele compra as ações, ele cria uma pressão compradora. Quando ele cria a pressão compradora, o índice sobe. E as small caps, todo mundo sabe que são bastante líquidas, né? E tem muita gente que tem muito mais liquidez do que deveria nesse negócio que é bastante líquido. Então, assim, se a gente vê uma reversão do juros americano fluxo gringo, o short em small caps também vai tomar uma porrada. E sempre que a gente vê uma reversão forte no fluxo de venda, quando os caras que estão vendidos precisam recomprar para ficar zerados, né? Ou para não ficarem vendidos mais, a gente vê uma puxada para cima. E a gente pode ver uma puxada para cima bastante forte no índice de small caps. De novo, que também aconteceu no final do ano passado. Dá para ver uma queda bem forte no tamanho das posições vendidas no small cap no final do ano passado, que subiu de novo esse ano. Então, assim, dá para ver que todas as coisas conversam entre si, né? E por último, o Brasil tem uma curva de juros, né? Se você não entende de curva de juros, é só seguir a Marília que ela te explica muito melhor que eu como é que funciona. Basicamente, você tem o juro de hoje para um ano, de hoje para dois anos, de hoje para três anos e tudo mais. O juro de curtíssimo prazo está caindo bastante, quer dizer, o CDI está caindo, a inflação corrente está caindo, as expectativas de inflação também estão caindo e o juro de curto prazo está caindo, que é o juro 2025 que eu mostro aí para vocês no gráfico. Mesmo depois da virada do ano, ele continuou caindo. O que aconteceu? O juro mais longo, e aqui eu coloquei o juros 2029 como um exemplo, mas eu poderia pegar vários outros vencimentos dos juros para mostrar isso. O juro mais longo subiu desde a virada do ano. Por quê? Porque o juro americano subiu por vários motivos. O pessoal ficou um pouco mais atento à inflação, mas, de novo, ele vem caindo na margem, né? Ele vem caindo nos últimos dias, assim como seguindo o juro americano. Então, eu mostrei para vocês que o juro americano estava caindo. O juro brasileiro está caindo junto. Então, também, de novo, esse juro 2029 sempre andou parecido com o juro 2025. Então, dá para ver que o juro 29 é mais ou menos 5 anos, né? O juro de 5 anos anda juntinho do juro de 1 ano só. Agora, recentemente, eles resolveram andar separadamente, o que não faz nenhum sentido. Então, já já, com a continuação da queda dos juros, a inflação corrente caindo, a economia também está desacelerando, as expectativas de inflação também estão caindo, o juro 2029 vai se aproximar dos juros 2025. E o que isso vai fazer? Vai fazer o pessoal voltar a comprar as small caps, que vai causar um rally das small caps violento. Aí você me pergunta, putz, Bruce, faz sentido investir no índice de small caps? Eu acho que até faz, mas tem muita coisa ruim lá dentro, né? Tem muita coisa dentro do índice de small caps. Mas o Hagazi separou três empresas que, small caps ou não, small caps são muito beneficiadas pelos juros caindo, têm um potencial de crescimento muito forte e foram bastante amassadas pelo mercado nos últimos tempos. Está aqui um link para o vídeo onde ele explica detalhadamente por que ele gosta dessas empresas e por que essas empresas podem rallyar muito mais que o resto do mercado quando esse juro cair, quando o fluxo gringo voltar, quando o juro americano cair, quando o short no small caps também acabar. Então, comenta aqui para mim, você tem small caps, o índice ou as ações de small caps, pequenas empresas na bolsa, percebeu essa performance delas muito pior que outras empresas da bolsa? Você viu a diferença contra o dividendeiro? Ou você prefere empresas dividendeiras? Comenta aqui se você acha que o small caps vai ou não alcançar o índice de dividendos nos próximos meses e a gente vai rever esse ralizinho. É isso aí, um abraço. Tchau, tchau.